120 milhões de brasileiros usam os serviços de casas lotéricas todos os meses. Nos 12 mil estabelecimentos em funcionamento no país, é possível fazer apostas, pagar contas e receber aposentadorias e benefícios como Bolsa Família. A atividade emprega 60 mil pessoas e atualmente é regida por normas da Caixa Econômica e do Ministério da Fazenda. Raul é permissionário lotérico há 18 anos. Para ele, a maior dificuldade do setor é a falta de uma legislação específica. A gente não sabe se a Mega Sena vai aumentar para a Mega Sena do final do ano. Quer dizer, daqui a três meses está a Mega Sena no final do ano. Não dá para que o lotérico faça um projeto para vender, para chamar seus apostadores. Essa condição de incerteza é que faz com que a gente não cresça. O projeto de lei aprovado pelo Senado define regras para a atuação das casas lotéricas. O prazo de concessão para explorar o serviço fica mantido em 20 anos, renovável por mais 20. No entanto, as novas permissões serão concedidas por licitação e não mais por autorização da Caixa. Os lotéricos que hoje ganham comissão sobre os produtos comercializados passarão a ter direito ao lucro líquido do estabelecimento, valor que sobra após o pagamento de rendimentos à Caixa e de gastos com manutenção. Para nós é importante e para a sociedade brasileira, para todo mundo do Brasil, ele é importante porque ele cria uma segurança jurídica para a nossa categoria. A partir do momento que você tenha uma lei, você passa a determinar parâmetros mínimos para garantir os interesses tanto do concessionário como do concedente. Um projeto muito importante que fala diretamente com a vida de mais de 12 mil famílias no Brasil inteiro e principalmente naqueles municípios onde não existe banco e que eles desempenham o papel de correspondente bancário. A matéria também traz outra novidade, o reajuste anual dos jogos das lotéricas. O índice será determinado pelo Ministério da Fazenda, mudança que não agrada à população. A gente já ganha pouco. Todo ano aumenta, como é que a pessoa vai agora? Acho que não precisar é aumentar. Hoje nós temos produtos lotéricos que há mais de 10 anos não são reajustados os valores. Nós temos produtos lotéricos de 75 centavos. Então realmente torna a atividade inviável. Não deve ser uma coisa para todos os produtos, e sim de forma pontual. Reajustar um produto que vale 75 centavos, 75 centavos, 50 centavos você não vai na padaria, você não compra dois pães. Obrigado!